Eu recebo com frequência mães me perguntando por que é que não fizeram a tipagem sanguínea do seu bebê na maternidade. Às vezes elas souberam de uma outra criança, né, que nasceu e fizeram o tipo de sangue do filho da sua amiga, mas não fizeram do seu bebezinho. Sempre que a mãe for negativa, né, na tipagem sanguínea, quando ela é A negativa, O negativa, B negativa, por exemplo, eles vão sim dosar, né, fazer a tipagem sanguínea do bebê na maternidade. Quando a mãe for positiva, isso normalmente não vai acontecer. Por quê, gente? Porque acontece um fenômeno, né, quando a mãe é negativa, de que quando ela está gestante de um bebê positivo, ela cria no seu corpo anticorpos contra esse bebê. Vamos lá, então vou trazer um exemplo bem prático, tá? Digamos que a mãe é A negativa e ela está gestante de um bebê O positivo, por exemplo, porque o seu marido era positivo. Essa mãe, no seu corpo, ela vai criando, ela vai construindo nessa gestação anticorpos contra um próximo bebê positivo que venha a nascer. E isso pode gerar, por exemplo, até a morte de um segundo filho positivo que ela venha a ter. É uma situação bastante delicada. Por isso, toda a mãe que é negativa, quando ela dá a luz a um bebê, eles vão fazer a tipagem desse bebê, porque se esse bebê for positivo, ela vai ganhar uma vacina na maternidade chamada Matergam, uma injeção. Possível que algumas de vocês que estão assistindo esse vídeo já tenham sido vacinadas dessa forma na maternidade depois do nascimento de um bebê positivo, se você era negativa. E aí, o que acontece com essa injeção? Ela anula esses anticorpos que, porventura, tenham sido criados. É importante a gente trazer uma informação de que, eventualmente, pode ter acontecido, por exemplo, uma gestação que não foi adiante, né? Você teve, às vezes, um aborto espontâneo, um aborto natural, que talvez foi bem no início da sua gestação, você nem sabia que tinha, por exemplo, estado gestante, que esse bebê era positivo e o seu corpo já foi sensibilizado. E aí, quando você tem aquela outra gestação que vem a termo e o bebezinho nasce e ele era positivo, isso trouxe problemas para o bebê. Isso explica quando uma mãe diz assim, Ah, doutora Tati, mas eu sou negativa e o meu primeiro filho positivo já teve problema. Provavelmente, né? Porventura, você teve uma gestação que não foi adiante, já foi sensibilizada nessa gestação por um filho, um bebezinho positivo e na segunda gestação já aconteceu esse problema. Então, se você é uma mãezinha, uma gestante que está aí com um bebezinho que nasceu e você era positiva, A positiva, O positiva, B positiva, não se preocupe se não dosaram, não fizeram a tipagem sanguínea do seu bebê. Quando a gente fizer os exames de rotina desse bebê, a gente pode pedir essa tipagem. E não se preocupe com isso, né? A gente hoje, se o seu bebê porventura tiver qualquer situação que exija uma transfusão de sangue, você não sabia o tipo de sangue, esse exame ele é feito sempre, né? Mesmo que eu diga, Ah, o meu filho é O positivo e ele vai precisar receber sangue, é sempre realizado de novo essa tipagem para confirmar o tipo sanguíneo do bebê antes de ele receber uma transfusão, certo? Então, quando ele for maiorzinho, você for fazer algum exame por alguma necessidade, você pode também colher a tipagem sanguínea e ficar com essa informação para o histórico de saúde do seu bebê. E não se preocupe, então, se não foi feito, né? Nessas condições que eu expliquei. Se tiver alguma dúvida, eu sei que esse assunto é um pouquinho difícil da gente, às vezes, compreender. Então, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de poder responder a sua dúvida e deixar o seu coração mais tranquilo a esse respeito, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.